Nossa, né? Você não tem nem vergonha na sua cara, né? Quem sou eu? Sim. Você tava namorando com a minha amiga, iludiu ela? Eu nem conheço. Quem que é? Solta aí. Essa aqui é minha namorada. Quem que é isso? Quem que você falou pra minha amiga? Chorando, ela tá chorando. É, então liguei sempre. É esse cara e não... Amiga, sua louca. Falei que ia pegar ele, não falei que ia pegar? Amiga, não é ele. Não, deixa eu ver. Ah, você tá tocando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, amiga. Deixa eu ver aqui. Não é, mas podia ser. Desculpa aí, mas é gatinho, hein, amiga? Que palhaçada é essa aqui, alemão? Quem que é você? Quem sou eu? Pergunta pra ele quem que é Priscila. Que Priscila? Que Priscila iludiu a minha amiga? Tá namorando a minha amiga, você tem vergonha na sua cara. Eu liguei pra ela, tá vindo aí. Você é louca, mano? Amiga, sua loiva. Eu ia saber quem você fez. Quem sou eu? Da onde? Não é esse daqui? Amiga, não é ele. Tá sem ter o sapato na cabeça do rapaz. Não é esse não, amiga? Não é esse não, amiga. Não podia ser. O alemão, volta aqui, alemão. Volta aqui. Volta aqui, meu. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí. Taca aí.